Bem-vindos ao canal da Marilsa Caria, o lugar perfeito para amantes da dança. Aqui você encontrará uma variedade de conteúdos incríveis que irão encantar, inspirar e fazer você se mexer. Sai da cadeira e vamos dançar. A Mara está de férias. Eu pedi emprestado o boné e o óculos e fiz aqui assim essa apresentação do canal. Espero que a Mara volte logo, hein? Porque as férias dela é muito trabalho para mim. A Mara está de férias. A Mara está de férias. A Mara está de férias.